Os copos de Pedro Henrique, Cauane Duarte e Letícia Vitória foram velados na manhã desta terça-feira. O velório de Pedro e Cauane aconteceu em Paranavaí e foi marcado por uma forte comoção, já que os jovens eram muito queridos na igreja onde o velório aconteceu e na comunidade onde frequentavam. Esse jovem não tem nem palavra para descrever. Ele era a nossa motivação. O que nos fazia ter força para fazer a obra? Nos apoiavam a todo momento. Nós tínhamos uma ação social dentro da igreja. Trabalhávamos com pessoas em situação de rua. E aí também fazíamos entregas de marmita na UPA. E eles estavam preparados para tudo. Vai deixar o legado dele. Eu creio que ele está cumprindo o propósito dele. Não é à toa que esses jovens todos estão aqui. Que era a vontade dele ter os amigos dele na igreja. E eu creio que muitas almas vão ser alcançadas. Que vão fazer parte do grupo de Horáquia, que era um grupo de jovens da igreja. Mesmo depois da morte dele. Que ele vai cumprir o propósito que ele tinha no coração. Ele tinha muito desejo de fazer missão. Teve um culto de missão na igreja. E assim, nos últimos dias, Deus preparou meu filho. Ele estava uma bênção. Ele estava buscando. Ele estava muito amigo do filho do pastor. Muito próximo. A Ari. Deus usou a Ariely. E a Cauane, a menina que faleceu, para falar com ele. Elas foram muito sábias na palavra. Que fez ele retomar. Teve um acampamento de jovens. Ele se reconciliou com Deus. Então, foi tudo um preparo. Tudo um preparo para ele estar no céu com Deus. O velório de Pedro e Cauane foi realizado na igreja em que eles frequentavam. Amigos e familiares passaram pelo local para prestarem a sua última homenagem. De acordo com informações da família, o sepultamento de Pedro será realizado às duas horas da tarde no cemitério central. Já o de Cauane ainda não tem hora prevista. O corpo de Letícia Vitória foi velado no Memorial Novo Prédio em Nova Londrina. E o sepultamento aconteceu às 10 horas da manhã. As buscas por Maria Gessé ainda continuam. Segundo o corpo de bombeiros, agora uma equipe do Canil de Nova Londrina irá auxiliar na procura. Nessa terça-feira, nós começamos às 6 da manhã, ainda com uma equipe de quatro bombeiros militares. Mantendo o padrão de busca que a gente já vem realizando. Eles vão por dentro da água, eles têm o equipamento e vamos tentando buscar vestígios dessa vítima por dentro da água. Mas agora à tarde a gente recebeu o apoio de uma equipe especializada. Então vai vir com os cachorros e a gente vai tentar pela parte de fora da mata, que ela é muito fechada para conseguir andar ali por dentro. Então com os cachorros a gente vai tentar buscar algum rastro também. Então a gente mantém a equipe dentro da água e por fora a gente vai com os cachorros. O que tem dificultado é o acesso mesmo ao rio, né? Exatamente. O rio não tem navegabilidade e a mata ciliar é muito fechada, muito densa. Então isso não faz com que a gente consiga andar pela margem do rio. Então por isso que há necessidade de manter-se dentro do rio e ao mesmo tempo tentar buscar vestígios por fora. Dá uns 30 metros de distância do rio, mas é o que a gente vai conseguir realizar hoje. Tchau. 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 Tchau.